Tempo de Carta em Ficina é um bom filme, mas fica atrás do primeiro. Então se liga aqui nessa minha primeira análise do novo filme da Sony e da Marvel. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop e Cia, seja muito bem-vindo. E dá só uma olhada nos números aqui do meu canal nos últimos 28 dias, só seguindo o que esse cara aqui, o Peter Jordan, que você conhece muito bem, eu imagino, fala no curso dele Viver de YouTube. Então, se você quer saber como ter um canal de sucesso na internet, conheça o curso Viver de YouTube, o link está aqui na descrição. E bora para o vídeo então! Fala galera, já comecei o vídeo deixando a minha principal impressão sobre Venom, Tempo de Carta em Ficina. Era um filme que eu esperava mais, principalmente pelo seu vilão, e também, é claro, pela experiência, Ed Brock e Venom estar mais concreta, com mais tempo de contato de um com o outro. Então, eu esperava um avanço, uma melhoria do primeiro filme para o segundo. E o que a gente viu foi um filme muito curto, 90 minutos para um filme desse, é trágico. Mas vamos fazer o seguinte, como esse filme já estreou há uma semana nos Estados Unidos, e estreou nessa quinta-feira no Brasil, esse vídeo aqui tem spoilers. Se você quer um vídeo sem spoilers, você pede aqui embaixo nos comentários que eu gravo, beleza? Mas você tem que comentar aí e pedir o vídeo sem spoilers, beleza? Então vamos lá, eu nunca vi, de verdade, um filme de super-herói, onde o personagem principal, o herói, que no caso é o Venom, e o vilão, que no caso é o Carnificina, se enfrentam apenas uma vez. Só tem um confronto entre o Venom e o Carnificina. E isso, para mim, é inexplicável. Você tem que ter um encontro primário entre os dois. É uma novidade isso, num filme de super-herói. Por exemplo, o Octopus e o Homem-Aranha. Quantas vezes se enfrentaram no Homem-Aranha 2? O Duende Verde e o Homem-Aranha. O Batman e o Coringa em vários filmes do Batman. Quantos encontros eles já não tiveram? E aí, por que que Venom tem um tempo de Carnificina que tinha nas mãos um vilão fantástico como o Carnificina e entrega tão pouco? O confronto entre eles é muito bom, é verdade. Mas mesmo assim, é muito vazio. É muito pouco. Mas agora, gente, faz o seguinte. Você aí, se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo vindo aí. Se você é fã do Venom, é porque você é fã do Homem-Aranha, muito provavelmente. Ou mesmo que você não tenha gostado desse filme, Homem-Aranha 3 sem volta pra casa vai ser o filme. Eu tenho trazido sempre várias especulações, notícias, informações, confirmações aqui nesse canal. Então, se você quer fazer parte dessa família aqui, que esse canal tá fazendo parte, tá formando, né? Eu gostaria muito de ter você aqui pra você ficar bem informado e pra ter você aqui aumentar os meus números. É claro, é muito importante. Esse canal ainda tá crescendo, tá começando. E eu conto muito com você aí do outro lado. Eu tô sempre trazendo vídeo aqui, independentemente do filme, do conteúdo. Sempre em respeito a você que tá aí do outro lado. Os mais de 1.500 inscritos aqui no momento em que eu tô gravando esse vídeo. Então, se você gostou do vídeo, tá gostando do vídeo, enfim, se inscreve aí. E a gente continua com mais conteúdo aqui falando de Venom 2 Tempo de Cardificina. Vamos lá. Eles focam muito mais na relação do Cletus Cresset com a Frances, né? Que é a Grito. E esquecem do confronto Venom e Cardificina. Eu fui lá pra ver isso. E o que eu vi? Eu vi um filme aqui no Brasil pra 14 anos, 13 anos nos Estados Unidos, que não entregou o tempo de carnificina. Mas é claro que isso já era esperado. Eu, sinceramente, achei o filme menos engraçado que o primeiro. Então, quem achou o primeiro muito engraçado, eu acho que deu uma melhorada. Ele é um pouco mais sombrio que o primeiro. O primeiro eu rachava de rir. Aqui, aqui, teve só uma cena ou outra que me tirou algum riso. Desculpa, eu não sei o que deu em mim. Por favor, eu conserto. Só pra quebrar de novo. Você é um atalho. E eu acho que isso até é um ponto positivo. Mas pelo que eu ouvia os críticos, as primeiras pessoas que tinham assistido o filme falando, eu achava que ia ser, tipo, realmente uma comédia romântica. Como estavam dizendo por aí. E essa não foi a minha percepção. Eu entendo a parte da comédia romântica Venom e Ed Brock. Ela até existe. A relação entre os dois, né? Os dois estão há um tempo casados. Aí vem os problemas na relação. A tentativa de separação. O Venom se separa do Ed Brock em certo momento no filme. Aquele Venom baladeiro não era o Ed Brock. Era o Venom no corpo de outra pessoa. Só que justamente o fato do Venom não encontrar um hospedeiro tão bom quanto o Ed Brock acaba sendo primordial pra ele retornar pro Ed. E o Ed também precisa dele. Porque o Carnificina está atrás dele. O Ed morreria sem o Venom. E o Venom morreria sem o Ed. Um precisa do outro. Inclusive, a chave pra derrotar o Carnificina. É que o Carnificina e o Kletos Kessett não são tão compatíveis. Principalmente, a relação entre os dois começa a desmoronar. Quando o Carnificina quer matar a Grito. Inclusive, vamos falar um pouquinho da Grito, né? O filme começa dando destaque justamente pra ela. A relação dela com o Kletos Kessett desde jovens. Depois a gente descobre que essa relação vem até da infância. Certo? E ela já tendo, desde jovem, um conflito com o detetive Mulligan. Certo? Que é importante dentro do filme. Mas vamos falar aqui agora do Carnificina, né? Do Woody Harrelson. Eu ouvi algumas pessoas falando que esperavam mais daquela cara de psicopata dele. Mais da atuação dele. Eu vou por outra vertente. Eu acho que se tem um cara que não tem problema nenhum dentro do filme. É a atuação, né? É o Woody Harrelson. Ele é perfeito. Desde a primeira aparição dele, conversando com o Ed Brock na cadeia. Ele já começa com aquela cara de psicopata dele. Aliás, né? Falando do Carnificina. O jeito que o Carnificina sai do corpo do Kletos Kessett. É completamente diferente dos efeitos especiais pra fazer o Venom sair do Ed Brock. Então isso daí também é outro diferencial que ajuda muito na construção do personagem, né? Não entra na parte do ator, entra na parte dos efeitos especiais. Mas ajuda muito a diferenciar um do outro. E aliás, né? Se no primeiro filme foi muito difícil de identificar na luta final quem que era o Riot e quem que era o Venom. Agora, como um é vermelho e o outro é preto, né? Fica totalmente diferente e facilita muito. Sem falar na iluminação. Então melhorou como um todo. Porque num lugar escuro, o vermelho e o vermelho escuro, como é o Carnificina, ficaria muito próximo do preto. Então o pessoal aí que fez os efeitos especiais nesse filme melhorou demais. E é um ponto positivo dentro aí do filme. João, alguém morre no final? Sim, a Grito morre no final. Eu achava que a Enia ia morrer. Ela não morre, tá certo? O delegado, o detetive, né? Ele tá com um simbionte. E eles plantam essa sementinha aí pra gente pra aguardar Venom 3. Inclusive, né? Venom 3, Homem-Aranha, não sei. Vamos ver. E aí a gente também não sabe, né? Se é o Carnificina ou se é o Venom, né? É um pedacinho do Venom ou do Carnificina que tá no delegado. Então, no detetive, gente. Por que eu falo delegado? Porque ele tá sempre envolvido com a polícia, né? Mas, João, e a cena pós-crédito? É o seguinte. Eu vou trazer um outro vídeo relacionando esse filme aqui com o Homem-Aranha. Mas não tem relação só com o Homem-Aranha do Tom Holland, não. Tem ligação com o Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Se você quer saber que relações e ligações são essas, você vai ter que assistir o meu outro vídeo que eu vou postar nessa sexta. Se você já estiver inscrito no canal, você vai receber notificação, se você estiver com o sininho acionado, né? Quando esse vídeo sair. Se você não estiver inscrito, se inscreve agora e aciona o sininho pra não perder justamente esse vídeo, quando ele sair nessa sexta-feira. Se ele já tiver saído nesse momento aqui, ele estará aqui do lado, junto com outros vídeos falando sobre o universo cinematográfico da Marvel. Dá uma olhada aqui pra ver se o vídeo já saiu. Beleza, galera? Muito obrigado. Vamos formar essa família aqui que tá sendo muito legal fazer esse canal aqui. Tô adorando gravar sempre vídeos pra você. Sair do cinema, já vim aqui gravar esse vídeo. E é isso, galera. Um grande abraço a todos e tchau! Tchau!